Eu sabia que se iria por você, eu tinha que iria Eu sabia que a obrigação de amigas não era normal Se mentir, eu sou nasceu e todos casuais Eu sabia, eu sabia Eu sabia que nessa beleza nunca foi de nada Trocava o seu nome pra esconder a faça Feira de Santana mostra porque que a música mais disparada do momento E vai chegar no passo e maravilhosa que apareceu aí E vai dizer Eu estou aqui em Feira de Santana hoje entrevistando a dupla mais apaixonada do Brasil Naldinho e Léo Rios Como é pra vocês hoje estar aqui em Feira de Santana pela primeira vez Fazendo um acústico da Nordeste FM Pra gente é uma satisfação ter você fazendo a primeira entrevista dela Primeira de muitas, não é não Hélia? E eu quero você fazendo cobertura de muitos shows nossos Naldinho e Léo Rios Esse é um projeto de fazer aqui pra mostrar Pras pessoas próximas da gente Um pouco do nosso trabalho As pessoas que curtem nosso trabalho Como ela que é criança, a Júlia, né Júlia? Que não pode ir pra daqui a 600, 400 quilômetros Que normalmente é a distância que nós estamos fazendo de distância de feira Então esse foi o show mais próximo que a gente conseguiu trazer as pessoas queridas pra cá Como você que já acompanha a gente há muito tempo E a TV Fênix mais uma vez fazendo a cobertura desse evento Que foi o acústico da Nordeste, foi sucesso Me fale sobre a torneia que vai ser realizada em São Paulo Como estão os papéis relativos? A torneia em São Paulo a gente quer ir no mês de fevereiro, né? Ou no segundo semestre, na segunda semana de fevereiro Ou a última semana E graças a Deus o CD tá tocando muito Hoje lá nas bancas em São Paulo É o DVD mais vendido hoje em Naldinho e Léo Rios E vai ser maravilhoso A última vez que eu toquei em São Paulo vai fazer uns dois anos mais ou menos Estou morrendo de saudade de São Paulo Vem minha família Só minha família vai lotar as casas todas lá em São Paulo Quem mais quer cantar em São Paulo 21 bocado, 25 Todo mundo tá vivo, graças a Deus Oxi, e é como Fevereiro, São Paulo, nos aguarda estamos chegando aí, viu? E vou levar a TV Fênix Vai com nós pra São Paulo Esse mês a gente tem uma média de 22 a 24 shows Começando por hoje, que a gente levou isso aqui como um show também, né? Porque, como eu disse, trouxemos amigos São 23 shows, né? Sei que você sabe mais do que eu e tudo Amanhã a gente toca em São José do Jacuípe Dia 4, Lagedo do Pau d'Arco Dia 7, Baixa Grande Dia 9, Irecê Dia 10, dia 11 E mais o que, Naldinho? Dia 16 Dia 16, Santo Estevão Dia 17, Morro de Chapéu Morro de Chapéu Dia 18, São Papagaio América Dourada Dia 23, Central Dia 24, Itaberaba e Iaçu Dia 25, Rui Barbosa e Utinga Dia 30 Arací Tem Tucano Dia 31, Coité Dia 1, é Paraíso, é verdade Você sabe de todos, pode fazer chacho Oxi O Rodrigo da TV Fênix Que é um cara que sempre tá Sempre tá nos eventos aí Fazendo essa cobertura de todos os eventos Feira de Santana TV Fênix, tamo junto Então, Rodrigão, é nóis, parceiro Então, vou deixar aqui pra vocês Cantar uma música de sucesso da banda Book Rosa Bandida Traíra, falsa e mentirosa A falta de encontrar No Book Rosa Com a cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No Book Rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Alô TV Fênix, tamo junto Mais bandida Mais o meu coração Te ama Até as crianças cantam Tchau TV Fênix, tamo junto Se eu tiver essa chance Se eu tivesse a chance Se eu tivesse a chance T dá Eu faria boa Ainda vai Você não Como é que é o boy Amanhã viu Você Mudou a atitude De um modo de bizar Quando está com esse cara Não quer nem falar E por que? Roberto Pereira Sozinho nessa solidão Ele que dá trabalho em Feira de Santana O sol tá pra mim Passa a filha dele no Civaló que se encarra O que? Se você tá ouvindo